Música Banco Nacional do Comércio Timor-Leste inaugura o Centro ATM Fon onde facilita clientes e irá atuar o transação no seguro. Ias esta semana, Banco Nacional do Comércio Timor-Leste Presidente do Conselho e Administração do Centro ATM Fon Presidente do Conselho e Administração do Benceteli, António Vítor, explica Objetivo do Centro ATM onde facilita clientes e o clientes e o banco de transação no seguro no conveniente Lio Horas Ruanuloresinrat. O Benceteli é a fase de melhoramento e modernização. A gente está planejando, até 2020, vai ser todo completo. É que o Benceteli continue a um melhoramento e inclui estabelecimento para atingir ao dia e dia, que é mais tempo doente. Então, a gente vai fazer isso. Agora, cada vez que a gente vai chegar em um período de vencimento, o salário contato é a uma de três anos. Quer dizer que o sistema de atendimento pode resolver outros problemas. Além de não, Benceteli Mos lança a integração posto Benceteli Barrede Ronulo Resinhat no União P internacional onde facilita clientes Sira a torralo transação e a fatiga de BD. Agora, agora, nós usamos cartão Benceteli e também. Nós usamos o P24 e, ao mesmo tempo, usamos o União P. O União P internacional é o cartão União P internacional. Nós gostamos do banco e do banco, nós vamos fazer o Timor. Nós temos o Mastercard, nós temos o Visa, mas nós temos o sistema União P. E, na verdade, nós temos o cartão de ATEM Benceteli e o União P internacional. Nós temos o cartão de atendimento. Nós temos o cartão de atendimento. Nós temos o cartão de atendimento. Nós temos o Mastercard ou o Visa. Nós temos o cartão de atendimento. 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 E, na verdade, nós temos o cartão de atendimento. O cartão de fundo for nós temos o cartão de atendimento. Obrigado.